A presença dos 30 observadores que já se encontram na Síria não muda em nada o cenário de violência em várias cidades. A equipa que se deslocou a Zabadani e Duma esta segunda-feira foi surpreendida por disparos nas proximidades. Segundo testemunhos de cidadãos sírios, os observadores são conduzidos pelas autoridades e recusam-se a deslocar-se aos locais onde são chamados para verificarem a presença do exército e do arsenal militar. Ban Ki-moon, o secretário-geral das Nações Unidas voltou a apelar à cooperação de Bashar al-Assad e congratulou-se com a unanimidade alcançada pelos membros do Conselho de Segurança na resolução sobre o envio de 300 observadores para o país. O contingente total de capacetes azuis só deverá partir no princípio de maio. Entretanto, os combates continuam apesar do cessar fogo. Só esta segunda-feira foram mortas 34 pessoas, 28 civis e 6 soldados. Música Música Música